Eu achei que pôde abrir a nossa mente um pouco mais e dar uma direção para o que a gente tem que olhar. Vocês deram muitas ferramentas para a gente, o que a gente deve olhar para descobrir um pouco mais o porquê a gente está aqui e que caminho a gente quer seguir. Acho que eu saio com mais clareza de quem eu sou e o que eu quero para mim, o que eu quero para minha vida, o que eu quero deixar aqui no mundo para as pessoas. Amém.